mas deu espiga pé pequeno mas deu espiga esse aqui é o efeito da cigarrinha largou um monte de espiga um dos efeitos de cigarrinha larga bastante espiga mas ainda bem que deu uma espiga boa bem bom esse milho, bom mesmo o saco desse milho no caso é para plantar um hectare R$1.175,00 o saco desse milho qual milho que é esse? é um da singenta lá, tem uma numeração lá mas eu não sei direito de cabeça essa é a parte mais feia da roça então aí pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal só estamos aqui na nossa lavoura de milho tem dois hectares de milho plantado aqui que foi plantado em parceria com o parceiro que a gente tem aí que a gente está fazendo as roças e a gente veio ver o milho aqui viemos colher um milhozinho verde também e viemos analisar aqui mais ou menos como é que está essa lavoura de milho aí pessoal, sinceridade vou ser bem honesto para vocês eu acho que está muito bom porque aqui é a parte mais feia desse milho é a parte mais feia do milho nossa, olha só olha essas espigas aqui espiga boa mesmo bem granada bem granada as espigas bem interessante esse milho aqui vamos ver o ponto dele é, ele ainda para colher é, aqui está um pouco mas como eu falei, aqui é uma parte fraca mas mesmo assim a gente não esperava isso eu esperava isso aqui eu esperava isso aqui em geral entendeu? então está bem bom está bem bom mesmo ó ainda não está falta bastante ainda mais uns 15 dias vai mais de 15 dias eu acho ali ó claro isso aqui é uma espiga que a gente arrancou né pessoal mas no geral eu olhando ainda aqui olha aqui está bem clarinho está bem branco ainda isso aqui tem que estar bem pretinho assim sabe aí eu vou dizer assim ó para ficar uma silagem boa 30 dias para colher deixar isso aqui depois a gente vamos dar uma passeada aí vamos ver o que a gente encontra essa falha aqui pessoal isso aqui foi as formigas que comeram isso aqui foi formiga que comeu isso aqui é oriço não é formiga também aqui ó as formigas carregando olha a formiguinha olha aqui tem uma dentro aqui é um caronchinho também nossa tem tudo quanto é bicho o milho é tão bom que os bichos tudo gostam olha aqui pessoal eu esperava essa roça tudo assim entendeu essa é a parte mais feia dela parte ruim mesmo esse beirado aqui assim mas tem uns espigão olha só espiga o tamanho espiga olha aí e num pézinho bem fininho né é num pé pequeno é que é o milho do tarde né e agora olha a saúde daqueles milho ali aqui sim agora nós vamos vamos pra parte bonita chega de mostrar a parte feia vamos pra parte mais bonita todos os pés duas espigas tá todos os pés tem duas espigas olha só todos olha aqui olha isso duas espigas os pequenos e os grandes e aqui a gente já nota já nota que aqui tem um milho aqui tem um milho bom pra cá né pra cima tem que parar pra falar e virar pra cá senão depois não aparece não o áudio fica muito ruim depois tá mas então dá uma pausa e vamos achar um aí pessoal ó aqui as partes já fica melhor pode ver que já parece que até foi plantado mais perto mas não é que ele tá fechando mesmo tu vê aqui ó pessoal tudo com bastante espiga tá todos eles tem duas espigas maioria deles tem uma espiga grande e uma pequena tá aí poucos que tem uma pequena assim ó tá então aqui vai dar um rendimento bom lá aquela ponta de lá que eu falei pra vocês lá lá eu sabia que a terra era mais fraca mesmo sabe mas aqui é um milho do tarde eu acho que o milho tá bem bom até mas vai uns 30 dias assim pra colher de 20 a 30 dias menos de 20 dias tá muito verde pra lá tem uns de diferença porque como eu fiz tudo manual pessoal isso aqui eu plantei tudo a mão tudo a mão e virei de tratorito aqui isso aqui então tem diferença de dias né tem milho que foi plantado quatro dias antes né o primeiro milho lá então nós vamos indo mostrando pra vocês aí mostrar pra vocês dar uma caminhadinha aqui pra ficar mais bonito mas igual vai dar um rendimento bom pessoal eu acredito que aqui vai chegar aí vai eu acredito que uns 600 sacos se Deus quiser vai dar 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 E aí pessoal, se Deus quiser vai dar certo, pessoal, essa lavourinha toda aqui ó, e aquelas ali que eu vou mostrar pra vocês, tudo vai ser capiaçu tá, só que tudo vai virar capiaçu Ô pessoal, vocês estão vendo lá ó, lá em cima, não vou lá agora que a gente tem compromisso às 8h30, já é 8h15 agora, lá pessoal é outra roça de milho, lá tem uns 5kg de milho plantado, 5kg de semente de milho plantado né, aquela parte amarela ali foi bem onde acabou a ureia, e a gente quis deixar pra ver o que desce, mas lá tá bem preto, tá bem bonito, lá dá bastante milho Tá um milho também, tá um milho bonito, eu vou deixar na tela final aí pessoal, o vídeo deu plantando isso aqui, tá, eu plantando isso aqui, e agora nós vamos colher uns milho verde aí, e vamos lá fazer uma, continuar capina do aipim lá Deu depois eu, ou de tarde a gente grava mais alguma coisa pra vocês, ó, hoje então foi a, a gente veio fazer de manhã aí a visita pra roça e levar uns milhozinho pra casa E ver né, a expectativa, pra nós já ter uma expectativa de mais ou menos o que que vai produzir Pessoal, o que eu achei do milho? Aqui ó, aqui atrás e lá, lá eu sei, dá pra ver daqui, tá um milho bem alto, tem milho aí de quase 3 metros, né, e tem milho baixinho Mas uma coisa que eu gostei bastante pessoal, vai ser uma silagem super forte, vai ser uma silagem com muito milho Todos os pés praticamente tem duas espigas, até os pequenos E o que eu notei, elas estão cheias, elas granaram bem, então, bem legal isso aí pessoal, bem legal mesmo, bem interessante Mas enfim, eu vou colher então os milho aqui, e depois a gente volta com mais alguma coisa que a gente fez nesse dia aí pra vocês Aí pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que que eu cuido Eu cuido pra pegar, pra comer, né, um milhozinho verde, quando ele secou isso aqui, tá caindo esse cabelo Né, vamos ver como é que cai isso aqui É, bem certinho, ó Bem bom pra comer verde Fazer cural, ó aí Bem bonzinho Isso aqui é graúdo Aí, tamanho, e tu sente que tá bem cheio É bom ir pegando repicado, né pessoal, não dá pra pegar tudo num canto, daí fica um cantinho ali que fica sem milho Mas é pouca coisa, isso aqui não dá muita diferença Aí colhemos uma grande e ainda fica uma pequena no pé Pessoal Eu até ia parar de filmar o vídeo, mas eu vi um negócio aqui Olha aqui, ó Formiga, pessoal Ó Acabaram com as folhas Formiga, olha aqui Ah, agricultura é barbada Eu vou comprar uma casinha num sítio e vou viver lá Que vai ser tudo de boa É de boa, pessoal Eu não troco essa vida por nada Mas fácil não é Pessoal, a gente cuida Planta Daí a gente se preocupa com a cigarrinha Quando é um milho do tarde, principalmente Tem a maldita da lagarta Pessoal, e até as formigas agora, pessoal Eu sabia que a formiga comia o pezinho de milho novo Já cansei de ver, né Que a gente Não faz pouco tempo que a gente planta A gente sempre plantou alguma coisinha ou outra de milho Mas agora comia um pé inteiro, pessoal Meu pai O bicho é brabo Olha, aqui vai dar um capim Ô, pessoal Tô na parte de cima da roça De baixo Parecia que tá muito bonito aqui, tá Cheguei aqui e me deparei com isso aqui, ó Braquiária Tem dois tipos de braquiária, né Aqui a gente chama essa aqui de braquiarão E aquela fininha lá, a brisanta Todas elas foram plantadas, tá E daí, pessoal Mas resumindo Eu paguei um rapaz pra me ajudar a passar veneno aqui Ele passou essa parte de baixo De cima E eu passei a parte de baixo Né E vocês viram no início do vídeo lá Que a parte de baixo tava na terra E aqui em cima, pessoal Pessoal, às vezes a gente acha Ah, tem bastante serviço Eu sou obrigado a investir em alguma pessoa Pra me ajudar Tudo bem, tá Mas às vezes Dá pra demorar um pouquinho mais pra fazer E fazer sozinho Eu gastei A mão de obra dele E mais o custo de quatro bombas de veneno Ou seja, eu gastei Cem reais de veneno Mais sessenta reais Com ele Que deu três horas de serviço Entendeu? Daí eu paguei Deu vinte pilo a hora Bem dizer Dele E olha aqui, pessoal E o meu milho aqui Ficou desse jeito Ó Por conta do Que o veneno não matou Ou seja, foi mal passado Não foi passado direito o veneno Entendeu, pessoal? Então é aquele negócio Às vezes Vale a pena Tu demorar um pouco mais Mas fazer sozinho Porque daí Tu tem certeza Ficou bem feito Entendeu? Às vezes Aí Essas coisas Acabam não valendo a pena Eu tive um custo de cento e sessenta reais E ainda não produzi Nessa área Isso aqui dá uma quebra na produção gigantesca, pessoal Querendo ou não Aqui dá uns vinte sacos de silagem a menos Daí tu bota vinte sacos de silagem a menos A gente vende a quatorze reais o saco de silagem Entendeu? Dez saquinhos de silagem, cento e quarenta Dá duzentos e oitenta reais a menos Fora os cento e sessenta que a gente gastou Não, parece que nem foi passado nada, né? Tá louco? Não sei Só pôr água pura Tá duro Isso aqui, pessoal Que dá as quebras, né? Que nem eu falei, né? Ali embaixo Eu acreditava que ia dar seiscentos sacos Pessoal Às vezes a gente olha Só que daí Se a gente for botar essas falhas Essas coisas, sim, pessoal Isso aqui dá uma diferença de cem sacos Porque aqui tem um pedaço ruim Lá pra baixo tem uns pedacinhos Que a ureia não pegou bem Lá atrás, aquele beiço amarelo Lá que eu mostrei pra vocês também Já faltou a ureia Somando No final Dá cem, cento e cinquenta sacos a menos Daí tu faz A cada cem sacos É mil e quatrocentos reais a menos Ou a mais Olha só isso Aqui a silagem vai ser de braquiária Eu vou ir por dentro aqui pra ver se acha mais um orelho verde E aí Vêk E aí pessoal, olha aí a diferença Olha só A limpeza do chão Aqui eu passei veneno Passei com mais calma Fui passando mais cuidadoso Assim, olha aqui Tudo morto, entendeu? E aqui, querendo ou não O milho já veio Essa terra é mais fraca, eu vou dizer o porquê Olha só, isso aqui é uma areia braba Olha aqui É uma areia Esse pedaço aqui é um areião Entendeu? Mas mesmo assim, produz É que esse aqui é o milho do tarde Esse milho foi plantado mais tarde Não é que é o do tarde, não chega a ser o milho safrinha ainda Mas ele não foi plantado na janela Do primeiro milho A época certa ali, tá? Por conta das excessos de chuva que a gente teve Mas olha só a diferença do chão Já é outro milho Já tem mais espiga Tudo, sabe? Entendeu? Então é basicamente isso aí Então pessoal, vamos lá Vamos embora Olha só Capaz tenta dar uma espiga para ela parece que ela cresceu mais essa é a nossa, essa é a amora essa aí nasceu lá em casa daqui a uns dias ela deve estar com 5 meses de barriga mas nós já vamos levar para casa a gente tem bastante selagem e capim vambora pessoal já estou aqui vim correndo lá do milho vim aqui carregar a silagem de milho que a gente vendeu a gente vendeu a silagem de milho então estou aqui agora para carregar vieram levar então vou carregar aqui e vai ficar para de tarde daí eu vou plantar um capim lá em casa tem que plantar um capim lá em casa e daí vai ficar para de tarde eu vim fazer aquela capim naquele aipim ali então vou carregar esses sacos aqui é 118 sacos que nós vamos carregar aqui é rapidinho o caminhão encosta aqui aí pessoal 118 sacos de silagem temos carregando aqui serviço pronto aí ó não é muito mas é de coração que nem diz o outro pequeno produtor vai produzindo aí pessoal eu cheguei em casa vim servir o almoço das mimosas eu dou dou uma silagem meio dia também para elas meio dia não para a gente falar eu encerro elas 11 e meia 11 e pouco da manhã e temos aí já descarreguei uma silagem lá é terneira que sempre entra no lugar errado e estamos em casa agora viemos procurar um almoço para de tarde nós ir lá para a roça lá e e limpar aquele aipim lá limpar aquele aipim lá é pessoal então temos aí acabou o nosso dia vimos lá o milho lá temos já nossos pensamentos convictos já de que nós vamos acabar com o milho lá nós vamos estar plantando o capim né pessoal já expliquei bastante vezes ali tem bastante comentário aí nos vídeos falando né pessoas que tiveram experiência com capiaçu que não deu certo a silagem é muito trabalhosa outros falaram a silagem vai ficar muito úmida mas assim ó pessoal para nós está dando certo e é que nem eu vou falar para vocês assim isso é o meu ponto de vista é uma experiência que eu fiz aqui e está dando certo tá pessoal é uma garantia de comida tá que a gente tem e eu não volto atrás assim pela questão de volume né pessoal não é uma dieta completa né pessoal outros comentaram tem que corrigir muita coisa nele entendeu tem que corrigir muita coisa mas na realidade eu tenho ele como um volumoso tá pessoal como volumoso e para a vaca que está produzindo leite eu forneço um quilo de ração a cada três litros de leite ponto entendeu e claro eu uso isso eu uso fubá de milho né pessoal eu não acredito em silagem de capiaçu sem o milho não dá já fiz também fermenta mas dura muito pouco sabe dura bem pouco as vacas não come não comem direito já essa com o milho moído aí as vacas come olha aqui aí está a prova olha aí confinada 100% silagem de BRS capiaçu com 2,5% 2,5% 3% de milho moído tá pessoal então é isso aí tô faceira com aquela roça ali né pessoal ali vocês viram também vendi ali os sacos de silagem peguei um preço que eu acho que valeu a pena tiremos a despesa ali sobrou um troquinho ainda não foi muita coisa mas alguma coisa a gente conseguiu sobrar tem agora também aquela roça que vocês viram aí no início do vídeo tem 2 hectares ali de milho bem dizer então vamos vamos fazer um dinheirinho nele né pessoal e vou tá plantando capiaçu ali né vou tá plantando capiaçu e eu vou deixar pros outros produtores plantar milho e eu vou comprar o milho deles e não vou comprar silagem de milho né pessoal eu vou comprar o milho mesmo vou comprar o milho mesmo já tô chega essa hora a gente fica cansado né pessoal nem vou cortar aí porque quem trabalha aí na roça aí sabe que não tem é 5 horas da manhã eu tiro o leite daí agora já é 6 horas da tarde e ainda a gente tá aqui e ainda depois que eu desligar aqui eu vou levar essa carreta de esterco lá pra trás vou ver se eu boto no finalzinho ali nos créditos do vídeo vou levar essa carreta de esterco lá atrás e tem mais um cantinho de capim que tinha faltado plantar que eu fiz a terra ontem fiz a terrinha ontem ficou no capricho e eu e faltam umas 300 mudinhas só vou lá e vou tá cortando essas mudas e já vou deixar plantado porque diz que marca chuva pra amanhã né pessoal tomara que realmente chova mas ultimamente tá marcando e não tá vindo mas então pessoal é mais ou menos isso aí o nosso dia agora eu vou levar aquele esterco lá e vou tá plantando o capim aí pessoal como é que tá a rebrota aí do capiaçu trouxe a carretada de esterco a carreta bem cheia de esterco vou tá espalhando mas olha aí como é que tá o capim tá vindo bem né pessoal tá vindo bonito tá faltando uma chuva só pessoal já faz 23 dias que não chove tá complicado isso aí bem complicado mas eu vou vou plantar aqui pessoal eu fiz ontem com tratorito né enreguei aqui lavrei com tratorito aí tá os regos ó vou tá plantando aí aqui eu já plantei três ruas agora falta uma, duas, três, quatro cinco, seis sete, oito nove dez, onze doze doze ruazinhas aí pra finalizar então eu vou ali tirar as mudinhas rapidinho e vou me atracar no plantio doze 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 eu já